Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Let's Code. Meu nome é Cris, eu sou professor de Data Science aqui na Let's Code. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a relevância da automação nas empresas. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente nas redes sociais, beleza? Bom pessoal, para a gente poder falar de relevância da automação para as empresas, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é automação, certo? Então a automação, ela nada mais é do que utilizar das tecnologias para automatizar as rotinas e os processos que antes exigiam trabalho humano, para hoje eles serem realizados. E aqui tecnologia, a gente pode entender tanto a parte mecânica, quando a gente fala de robôs em linhas de produção, por exemplo, quanto também da linguagem de programação, quando a gente fala especificamente de rotinas e processos operacionais. Bom, sejam eles para a gente avaliar currículos, ajudar o time de RH, pegando características importantes ali, selecionando candidatos, quanto para a gente ajudar o time jurídico a validar a existência de cláusulas e datas de contratos nos PDFs da empresa, ou mesmo para fazer as análises e até mesmo preencher os formulários nos exceis da companhia, tá bom? A gente pode pensar também na automação dos processos, utilizando os sistemas e ferramentas corporativos de CRM, como o Salesforce, entre outros, até que a gente chega ao ponto de navegar e coletar informações que estão na internet, para a gente enriquecer os nossos modelos, a nossa estratégia corporativa, e ter mais poder competitivo dentro das nossas empresas, tá bom? Então, aqui eu vou passar um videozinho mostrando como que isso acontece na prática, né? Como que esses robôs, chamados aqui de RPA, então Robot Process Automation, como que eles executam na prática, para a gente ver. Em seguida, a gente fala de alguns outros cases e evoluções de automação também. Tchau! 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 Bom, bacana, né pessoal? Se vocês têm interesse em aprender a programar isso em Python, por exemplo, a gente vai colocar aqui na tela o card, o link na descrição do vídeo, tá? No canal, então fiquem ligados. Mas, como eu falei, a gente tem uma evolução dessa automação já hoje em dia. Existe um conceito chamado de hiperautomação, muito importante, que faz mais ainda o uso de tecnologia e processos de machine learning, por exemplo, inteligência artificial. Isso extrapola esses conceitos, porque permite muito mais inteligência nesses processos. A gente tem alguns cases mais relevantes e mais conhecidos, então, por exemplo, robôs, para a gente conseguir otimizar a logística dos nossos estoques em grandes varejos, em grandes galpões. Então, além dos sensores que eles têm, que permite a comunicação entre essas máquinas, essa comunicação é trabalhada em tempo real. Existe todo um algoritmo por trás que gera inteligência e permite a locomoção desse estoque de forma muito mais eficiente e produtiva. Outro exemplo muito famoso são os e-commerces, os sistemas de recomendação por trás das páginas, como, por exemplo, a Amazon.com. O próprio Netflix também, pensando nas séries que ele te recomenda. E esses sistemas de recomendação, eles têm ali uma inteligência por trás para alterar o layout das páginas e os itens recomendados, dependendo do perfil do usuário que está acessando ali. Então, ele te traz um conteúdo muito mais específico e gera rentabilidade para a empresa e melhora também a experiência com o usuário. Por fim, também, a gente tem um caso muito mais presente no nosso dia a dia. Os sistemas de antifraude de cartão de crédito, que a gente já conhece há um tempo, eles estão também melhorando e evoluindo. Então, eles precisam de uma forma, os bancos precisam de uma forma automatizada e inteligente validar se uma transação é ok ou não. Se é, de fato, o dono do cartão, a partir dos hábitos que ele tem, que está usando e fazendo aquela transação. Entre outros exemplos, né, acho que um dos cases de sucesso e que mostram muito bem essa automação é uma loja da Amazon, chama Amazon Go, é uma loja física, que ela praticamente não tem funcionários. Ela funciona quase que 100% de forma autônoma. Ela ainda tem algumas pessoas para auxiliar no processo, porque é uma POC, né, ainda está em MVP e em construção. Então, a gente vai ver um vídeo de como que isso funciona. Quatro anos atrás, nós começamos a perguntar. O que o shopping seria como se você pudesse ir para uma loja, pegar o que você quer e apenas ir? O que se pudesse virar o mais avançado de aprendizagem, computador e AI em toda a fábrica de uma loja, para que você nunca tenha de esperar na linha? Sem linhas, sem check-se, sem registros. Bem-vindos ao Amazon Go. Use o Amazon Go app para entrar. Então, coloque seu celular e comece a comprar. É realmente tão simples. Toma o que você quiser. O que você pega é automático adicionado para sua virtualidade. Se você mudar sua mente sobre esse cupcake, só coloque em volta. Nossa tecnologia vai mudançar seu cartão automaticamente. Então, como funciona? Nós usamos computadoras visões, algoritmos de aprendizagem, e sensor fusion, muito como você pode encontrar em self-driving carros. Nós chamamos de tecnologia Just Walk Out. Uma vez que você tem tudo que você quiser, você pode apenas ir. Quando você sai, a nossa Just Walk Out tecnologia adiciona o seu cartão virtual e carrega o seu Amazon Account. O seu receio é sentado straight para o app, e você pode continuar. Amazon Go. Sem linhas, sem check-se. Não, seriously. Bom, pessoal, se ainda não ficou claro com todos esses exemplos, a importância e a relevância da automação das empresas, a gente vai passar para alguns pontos chaves e muito importantes. O primeiro deles é que esses processos, quando a gente pensa em RPA, os processos mais operacionais que a gente consegue automatizar utilizando linguagem de programação como Python, geralmente essas tarefas têm baixo valor agregado. O que significa isso? Ela é uma tarefa que onera muitos funcionários da empresa, e que não traz tanto valor para o produto, para o dia a dia da companhia. Bom, mas que ainda assim ela precisa ser executada. Se a gente tem esse viés de automação, a gente altera o foco da empresa para tarefas que trazem mais valor, que têm maior valor agregado. Tá bom? Com certeza, quando a gente faz isso também e começa a automatizar os processos, a gente ganha, obviamente, eficiência para os negócios. O computador sempre vai ser mais eficiente do que uma pessoa em executar uma tarefa, um processo operacional. Certo? Além dessa eficiência para o negócio, um outro efeito que isso causa é a melhoria da qualidade de vida dos funcionários. Por que isso acontece? Quando você automatiza um processo que não traz tanto valor para o mesmo, de baixo valor agregado, você libera o tempo desse funcionário para contribuir de forma mais estratégica para a sua companhia. Então ele vai poder ver o resultado do dia a dia dele ali no produto, no serviço que a empresa presta. Ela vai ter mais um senso de dono, ela vai olhar para o seu trabalho, para o trabalho dela própria, com melhores olhos. Além disso, além dela poder ter esse tempo para contribuir com a estratégia da empresa, ela ainda vai ter mais tempo para se dedicar a outras coisas, coisas que a deixem mais feliz. E isso, obviamente, também traz resultado para a empresa. Se isso não fosse o suficiente, o futuro das empresas está mudando. E essa mudança do tipo de trabalho já está sendo exigida. Quando a gente consulta o site da ABGI, que é uma consultoria internacional focada na gestão estratégica, dos recursos financeiros e dos processos de inovação dentro das empresas, eles apontam em três formas de se gerar inovação dentro de uma empresa. Uma delas é processos, que não necessariamente tem um impacto direto nos serviços ou no produto final para o cliente, mas que com certeza vai aumentar a produtividade e reduzir custo. E, eventualmente, isso pode sim gerar um resultado de melhor experiência, ou até mesmo, dado que o custo do produto vai ser reduzido, isso pode ser diminuído também para o consumidor final. A empresa vai liberar atualizações mais rápidas, por exemplo, de um aplicativo. Ela vai ter mais pessoas pensando em como melhorar aquele produto. E tudo isso se traduz em um melhor produto depois, ou em uma melhor experiência para o usuário. Certo? Além disso, o Gartner, ele, todo ano, solta um material com as dez tendências, quando a gente fala em estratégia tecnológica, pensando no futuro médio e longo prazo. E dois desses dez itens que o Gartner coloca são correlacionados com a parte de automação. Um deles é a própria hiperautomação, que a gente comentou um pouquinho já, e outro item relacionado a coisas autônomas, ou seja, quando a gente pensa ali em IoT, Internet das Coisas. Então, são drones, são sensores, são objetos, são peças e sensores, que trabalham de forma autônoma e comunicativa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma realidade do Brasil, o agronegócio já está fazendo muito uso disso. Então, os sensores nos caminhões, que se comunicam com as centrais, os hubs, e tudo isso gera uma inteligência e uma logística melhor e mais otimizada. Beleza, pessoal? E vocês não querem ficar por trás disso, né? Afinal, se você não quer ser substituído por um robô, não seja um. Pessoal, a gente fica por aqui. Não deixem de se inscrever no canal, seguir os vídeos, acompanhar, ligar as notificações para não perder o conteúdo futuro, tá bom? A gente vai gerar alguns vídeos também sobre a parte mais técnica, então, tanto de conceitos básicos de Python voltado para a automatização de Excel, quanto uma aplicação de negócio para isso. Então, sigam a página, acompanhem o canal para ter acesso aos próximos vídeos. E se vocês tiverem ou quiserem ter mais conhecimento nas linguagens de programação, a gente tem cursos específicos aqui na Let's Code, né? De curta duração, de três meses, tanto na linha de Python quanto na linha de Data Science, que com certeza vão te deixar ao final do curso com um domínio suficiente para vocês já darem esses passos e conseguirem fazer uma transformação dentro da empresa de vocês. Abraço e a gente se vê no próximo vídeo.